O que está acontecendo com a Sandbox? O que está acontecendo com a Sandbox? O que está acontecendo com a Sandbox? Sim, nenhum milagre aconteceu. Não conseguimos um equilíbrio perfeito que todos gostassem logo de cara. Não conseguimos. Milagres não existem. Naturalmente, o lançamento da Sandbox não saiu exatamente como planejávamos. Tivemos alguns problemas técnicos, mas os resolvemos. E, no geral, a Sandbox foi lançada com sucesso. Isso é o mais importante. Não queríamos lançar uma porcaria. E é por isso que mostramos aos jogadores a situação atual assim logo de cara. Geralmente, nem mostramos o jogo aos nossos supertestadores nesse estágio. Então, é como um experimento com um desenvolvimento em aberto para nós. Claro que o equilíbrio não estava ideal. A primeira versão pode ser considerada pré-alfa ou até mesmo uma alfa, ou seja, uma versão bem inicial. Alguns tanques estão fortes demais, outros sofrem um bocado, mas isto é perfeitamente normal. Existe uma espécie de artilharia há três tempos. Primeiro, você dispara para além do alvo. Depois, você dispara a quem dele. E só então você compreende a que distância ele está e dispara nele. Então, o que fizemos agora na Sandbox foi um exagero intencional. A segunda versão é muito, muito melhor. Consertamos a paralisia dos veículos e melhoramos os tanques que mais sofriam. Portanto, as primeiras impressões são, em grande parte, positivas, apesar de alguns erros muito evidentes. Por que eu falo de erros evidentes? Porque uma coisa é quando você sabe o que não funciona bem e precisa ajustar em outra versão. E outra coisa é quando você não sabe o que não funciona. Então, está tudo bem no nosso caso, porque sabemos o que não funciona bem. Estamos ajeitando e seguindo em frente. Os jogadores rejeitaram um pouco a nova mecânica de artilharia. Obviamente, mudamos demais a artilharia, além de veículos de outras funções. A paralisia está excessiva e ela causa pouquíssimo dano. Já podemos afirmar que a paralisia e a redução no dano funcionam. Mas precisamos encontrar o equilíbrio em que a artilharia cause dano suficiente, não mate os alvos instantaneamente e não os paralise demais. Isso seria um ajuste fino. Uma questão importante. O dano da explosão aumentou bastante para a artilharia. Por causa disso, ela pode não causar tanto dano assim, mas cobre uma área maior. Isso depende da habilidade do jogador. Se eles vão tentar pegar, por exemplo, dois ou três veículos e conseguir danos de 300 HP em cada, com um total de uns 900 ou 700, ou tentar acertar em um alvo por vez. Isso acrescenta um componente tático. Pois é, deixamos o jogo bem mais lento. Como falei, fizemos isso de propósito. O jogo precisava ficar mais lento. A questão era quanto. Agora, diminuímos o ritmo a um ponto em que jogar já não é mais conveniente. Então, vamos aumentar o ritmo de novo a um ponto em que o jogo esteja mais devagar, mas que os veículos ainda estejam convenientes de jogar. A primeira versão da sandbox nos mostrou que, por mais que nós não quiséssemos, tínhamos que fazer mudanças nos mapas da primeira versão. É por isso que incluiremos os mapas agora sutilmente alterados, que são mais adequados ao que acontece na sandbox. Sim, há mapas que encorajam derrotas muito rápidas, ataques rápidos e distribuição desigual de veículos em uma equipe. Agora temos planos de fazer pequenas mudanças em três mapas. Depois que virmos à recepção do público, vamos trabalhar em outros mapas. E sim, fazemos isso de modo separado e independente do reequilíbrio atual. Queremos incluir esses mapas na sandbox, receber o feedback dos jogadores e incluí-los no servidor principal. Agora vamos falar das funções e por que elas ficaram assim. A questão é que elas não estão claras para os jogadores a princípio, mas para nós sim. Então, quando os jogadores veem o AMX 50B e S7 e Maus, eles veem três tanques pesados drasticamente diferentes entre si. são completamente diferentes. É por isso que introduzimos um sistema de funções de classificação dos veículos para os jogadores entenderem exatamente o que estão pesquisando. Na verdade, esse é um dos principais ajustes de equilíbrio que fizemos. Quando um veículo pode desempenhar bem duas funções, ele fica excessivamente poderoso. É por isso que veículos multifunções foram consideravelmente balanceados em suas características gerais. Talvez surjam veículos que podem desempenhar duas funções, mas não a 100%. Por exemplo, ele pode ser um veículo 50% de assalto e 50% exploração. É bem possível e podemos criá-los. Tanques médios que desempenham a função de batedor estão na linha tênue entre duas classes. Outro tipo problemático é o dos caça-tanques baixos e bem blindados. Devemos ter cuidado com esses dois tipos. Talvez outros tipos de veículos revelem certos problemas também. Por exemplo, o E-50M é um veículo na fronteira entre funções. É bem blindado. Apresenta blindagem superior inclinada que quase nada pode penetrar. Também tem uma blindagem fraca na torre, mas que não é fácil de penetrar. Devido à proteção do canhão, ângulo da blindagem e precisão reduzida. O tanque também tem um bom canhão. Ele não dispara bem a longas distâncias agora, porque enfraquecemos os projéteis a PCR. Os projéteis a PCR têm a maior diminuição na penetração, dependendo da distância. Ele também tem certa mobilidade. Não que seja pilotado como um tanque super leve, mas é bom e bem blindado. Então, temos um veículo entre dois mundos que pode absorver e causar dano, mas que não é o melhor nessas duas características comparado a outros veículos desses tipos. Trata-se de um veículo híbrido com certas características limítrofes. Ele tem funções mistas. Chamamos de híbrido. Alguns tanques eram simplesmente ruins. Além de vários tanques com duas funções, tínhamos vários tanques sem uma função. Como falei, esse é um resultado normal do processo. Não entendíamos completamente que características influenciavam isso. É impossível criar funções ideais para todos os tanques nessas condições. Como cometemos um erro, vamos retrabalhar esses veículos e ajustá-los para cumprir uma certa função e analisar e discutir essas funções de novo. É claro que também entendemos que existem vários rumores sobre a sandbox e que a maioria das pessoas agora lidem com a sandbox de forma agressiva porque muitos veículos que eles usavam se comportam diferente agora. Não existe uma solução específica para nossos problemas, porque eles são complexos. Precisamos refazer muitas coisas. Acertar algo aqui, ajustar algo ali e uma coisa puxa a outra. Então, precisamos retrabalhar tudo de uma vez. Os jogadores continuam a enviar feedback do tipo Então, pessoal, vocês criaram elementos legais para artilharia. Por que não lançam agora? Eles são legais, eles ajudam a gente a resolver uns problemas de artilharia. Ou, gostei de como o FOC 155 está. Vamos lançá-los separadamente. O equilíbrio agora, no estado atual, nunca será lançado sob nenhuma hipótese. Vocês precisam entender que os elementos e características atuais de certos veículos não podem ser transferidos para o servidor principal, porque eles existem agora em um ecossistema totalmente diferente. O ecossistema da sandbox. Ainda não sabemos, por exemplo, como os elementos de artilharia funcionarão sem o equilíbrio da sandbox no geral, como funcionariam no servidor principal. Se passarmos a artilharia de agora da sandbox para o equilíbrio antigo, isso não seria muito bom. Porque aí os jogadores se esconderiam nos arbustos, a artilharia que antes só atrapalhava agora paralisaria, e os jogadores continuariam a se esconder, pensando que não podem se mexer. Do tipo, bem, estou preso, não é? Seria algo assim. Bem, a melhor coisa a se fazer na sandbox é jogar, dizer o que vocês acham e jogar mais. Nós lemos seu feedback, analisamos e também vemos os fóruns regionais. Tudo é lido e chega aos desenvolvedores. Os desenvolvedores também jogam o jogo. Por isso, quando perguntam para nós o que queremos fazer, temos uma resposta muito clara. Satisfazer os jogadores com o equilíbrio entre os veículos. Esse é um dos nossos trabalhos. Aumentar o número de tanques jogáveis e reduzir o de tanques não jogáveis. Queremos que todos os veículos tenham um jeito certo e errado de jogar. E, se estiver jogando certo, você vai se sair bem. Essa é uma das maiores tarefas. A sandbox já está ativa há algum tempo. Durante esse tempo, obtivemos muitas estatísticas do servidor e analisamos o feedback completamente. Queremos que vocês continuem nos dizendo o que gostam e não gostam na sandbox, quais veículos estão bem ajustados e quais precisam de mais trabalho. Com base nas estatísticas, no feedback e nas suas opiniões, buscamos criar a melhor versão do equilíbrio. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto